Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tem Enjoy e Responde, já faz um tempinho que eu não faço o nosso tradicional quadro. Vocês comentaram muito no último vídeo, um vídeo um pouco polêmico, mas o pessoal gostou bastante do conteúdo, eu acho que foi bem esclarecedor, onde nós falamos um pouquinho sobre essa questão da xenofobia, dos brasileiros que estão indo para tentar a vida fora, se de fato as pessoas estão sofrendo com algum tipo de xenofobia, se é assim com todo mundo, se é algo muito corriqueiro, ou se as pessoas que, claro, vão ter experiências ruins e acabam falando mais pela internet do que aquelas que estão tendo experiência boa. Eu acho importante que isso seja colocado e muitas pessoas comentaram no último vídeo, então vamos falar um pouquinho, espero que o áudio não fique baixo, estou meio que improvisando hoje aqui, tá gente? Vamos para a vinheta. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Eu coloquei a câmera aqui atrás da mesa que eu trabalho, porque ali eu estou com uma bagunça danada, mas eu falei, não vou deixar sem vídeo hoje, porque semana que vem eu vou viajar, não sei se vai ter vídeo, espero que sim, acho que eu vou levar o equipamento, até mesmo porque, pessoal, a gente vai bater 60 mil inscritos justamente numa época que eu vou estar viajando. Eu acho que eu vou levar então o meu equipamento para a gente poder fazer uma live, para a gente poder comemorar juntos aqui, agradeço a todos que se inscreveram no canal, caramba, foi muita gente, acho que deu umas 300 e poucas inscritos aí nessas últimas semanas, e eu não estava esperando que a gente chegasse a 60 mil agora na próxima semana, então eu vou tentar improvisar de alguma forma, a gente fazer uma live comemorativa, e vou pensar alguma coisa com carinho aqui para a gente, beleza? Vamos para a primeira pergunta, eu separei oito perguntas e dois comentários bonitos, e eu vou responder e comentar aqui para vocês, tá bom? Bom, primeiro é da Amanda, Amanda, Boa tarde, tenho muita vontade de imigrar, mas quero fazer isso já estando formada. Ainda faltam quatro anos para acabar a graduação de fisioterapia. Acho que a Irlanda é um bom lugar para iniciar a carreira e ter bons retornos? É precipitado começar o planejamento financeiro e injuntando conhecimento cerca de quatro anos antes? Quero ir como estudante de inglês e validar meu diploma. Sei que muitas coisas podem mudar, mas gostaria de ficar bem preparada, gosto bastante dos seus vídeos, os conteúdos são bem explicativos. Muito obrigado, Amanda, um grande abraço para você, viu? Amanda, a minha resposta é a mais simples possível, na verdade é uma resposta inversa, né? Você já pensou, em vez de você concluir o seu curso no Brasil, você para de onde você está, aproveita que você acabou de começar e vai fazer sua faculdade fora? De repente pode ser uma solução, tá? E Irlanda não é o único país. Quando você tem um propósito acadêmico, você tem outros países aí que são interessantes, né? Como Austrália e Nova Zelândia também permitem você trabalhar com vistos de estudos de idioma. Você vai conseguir uma boa proficiência, depois você vai entrar numa universidade de fisioterapia local, vai se graduar lá e já se insere no mercado de uma vez, entendeu? Com o dinheiro que você faz ao longo do seu intercâmbio de inglês, dá para você pagar a sua graduação, tá? É puxado, mas assim, não é impossível. A gente vê aí milhares de brasileiros conseguindo se formar fora e graças ao nosso esforço, né? O brasileiro é trabalhador, é, enfim, é competitivo para o mercado de trabalho, né? Então eu acho que valeria super a pena. Agora, se você quiser concluir no Brasil mesmo e depois fazer o seu intercâmbio de inglês para depois começar a atuar, olha, nunca é cedo demais para você começar um planejamento. Eu acho que você pode ir acompanhando, né? As coisas, é claro, que vão mudando ao longo dos anos. A gente não dá para saber como vão ser as coisas daqui quatro anos, né? É muito tempo. Mas eu acredito que a tendência é continuar precisando de mão de obra de fora, tá? Países como Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido são países que estão carentes por mão de obra, principalmente na área da saúde, como fisioterapia, por exemplo. Então eu acredito que seja, sim, uma boa você ir se planejando desde já, mas eu sou do time que você deveria aprender o inglês primeiro, se capacitar já no local e depois já entrar no mercado de trabalho, beleza? Vamos para a próxima. Marcela Conde da Costa. Cauê, assisto seus vídeos, eu tenho assistido muitos vídeos que falam que tudo aumentou, que o mercado está bem caro, a acomodação que sempre é o pior também aumentou, a violência também. Estou começando a desmotivar, maratona os seus vídeos e de outros. De um ano para cá, estou vendo bastante diferença. Marcela, vamos entender uma coisa assim, para vocês que talvez não repararam, né? O YouTube não tem segredo. Se você quiser ter audiência, se você quiser que seu canal cresça, que você tenha bastante inscritos, que você tenha bastante visualizações, e você tenha resultados através daquele conteúdo que você cria, seja ele só por hobby, seja ele para divulgar algum produto, seja ele para divulgar algum curso, etc., não tem outro jeito. Você tem que ser polêmico nos títulos. Tanto é que se eu colocar um vídeo aqui, olha, veja como a Irlanda é bonitinha fazer compra no supermercado. Cara, vai ter 300, 400 views. Se eu falar, por exemplo, o vídeo dessa semana, eu falei, pô, o brasileiro foi humilhado na Irlanda. No mesmo dia bateu mais de mil, entendeu? E o meu canal é pequenininho, entendeu? É claro que dentro do conteúdo, você tem que colocar a realidade. É muito mais comum você ver pessoas que passaram por situações desagradáveis, tentarem se manifestar, do que você ver outras pessoas que nunca tiveram alguma situação desagradável, ou seja, que estão tendo uma experiência boa, se manifestar, entendeu? A gente vê também, claro, porém, a gente sabe que a má notícia corre muito mais rápido e dá muito mais resultado para o sentido jornalístico da coisa, né? Então, a gente sabe que a televisão no Brasil, por que será que o pessoal passa mais notícias ruins, notícias de tragédias, porque é o que realmente dá audiência e, cara, não tem jeito. Se você precisa vender alguma coisa, você precisa dar audiência, né? Não quero dizer aqui, tá? Ser hipócrita em dizer que está tudo a mil maravilhas. Não está, tá? Porém, vamos lá, algumas coisas aqui, né? Que ela colocou, por exemplo, em relação à acomodação. A acomodação, a crise de acomodação na Irlanda vem desde 2016. Em 2021, acho que foi o ano mais agravante de todos, que foi véspera de abertura de fronteiras. Foi bem complicado. Entretanto, olha só, 2022, 2023, são os dois anos seguidos que já deu uma boa aliviada, tá? Cauê, como você sabe disso? Pô, porque eu tenho aqui os grupos, né? Dos alunos da Enjoy e aí já são centenas de pessoas relatando as suas experiências. Então, o pessoal está conseguindo arrumar a acomodação entre uma a três semanas. Isso é um bom período, tá? Só que lembrando, tem que ser estratégico, tem que saber a época que você vai e a cidade que você está indo, né? E já pesquisar tudo direitinho antes, conversar com o seu agente, se ele tem algumas dicas de acomodação e tudo mais, beleza? Em relação, o que mais que ela falou aqui? Em relação a... Pô, cadê meu mouse? Sumiu aqui. A violência. Tá, gente, vamos lembrar que Irlanda não se resume a Dublin, tá? 90% basicamente do que acontece de casos de violência, seja assalto, seja agressão, etc., acontece em Dublin, porque é uma capital, é muito grande, é muito cheio, é muito pequeno e muito cheio para o tanto de gente que tem, tá? Então, sempre vão ter, quando tem muita gente, sempre tem problemas sociais, assim é em São Paulo, assim é no Rio de Janeiro, assim é em Paris, assim é em Londres, assim é em Sydney. Onde você for que é capital, é grande e está muito cheio, sempre vão ter problemas sociais, tá? Se você tem medo, eu sempre indico você procurar uma cidade interior, uma cidade que combina com você e que tenha coisas que vão agregar para o seu projeto. Beleza? Um grande abraço, Marcela, espero que eu tenha ajudado. Bom, é um código aqui o nome, mas ele comentou o último vídeo que eu comento sobre a minha experiência como funcionário de um café, onde me chamavam de Steve Wonder, porque eu não sabia o nome das coisas, eu fingia que eu não estava, quando os chefes de cozinha me pediram para buscar alguma coisa, eu falava que eu não sabia. E aí no restaurante, meu apelido virou Steve Wonder. Mas olha só, isso não era xenofobia, tá? Porque assim, a gente tem que saber diferenciar as coisas, pessoal, e aí que está o grande tema, problema do vídeo que eu coloquei, que é como você interpreta as coisas e se você consegue entender o que as pessoas estão falando por causa da limitação do inglês. Por que eu falo que me chamar de Steve Wonder, que é o pianista cego, não achava um preconceito, ou xenofobia? Porque eles eram meus amigos e são amigos até hoje, isso foi em 2014, vão completar 10 anos, e eu ainda tenho, o cara que me deu o apelido, ele é meu amigo até hoje, é um australiano, a gente, de vez em quando a gente se fala, já fiquei na casa dele na Austrália, inclusive, então assim, é a mesma coisa que aqui no Brasil, entendeu? As pessoas te dão apelido, fazem brincadeiras, mas não é preconceito, entendeu? Eu acho que é preconceito realmente quando você tem algo contra aquela pessoa, né? Ou aquela, não só a pessoa, mas a raça, a opção sexual, etc, a nacionalidade, né? Então, é esse que é o problema, às vezes a pessoa, ela tá lá num cargo, e os funcionários conversam e dão risada, se você não entende o que eles estão falando, você vai achar que é com você, né? Então, tem que tomar muito cuidado com as interpretações, existe sim, pessoas mal educadas, pessoas desrespeitosas, mas vou ser bem sincero, acho que tem muito mais no Brasil, tá? Muito mais no Brasil. E bom, aí ele comentou o resto aqui, deu as dicas aí, que eu acho interessante vocês lerem o resto. O Pimentinha Produções, show de explicação, bom dia Cauê, saúde, paz, já fiz o intercâmbio na Austrália, mas infelizmente, por motivos familiares, tive que retornar em dois meses, perdi quatro meses de curso, pretendo retornar para continuar os estudos, trabalhar, claro, consegui até tirar meu white card em Queensland, só que gostaria de fazer o curso de inglês em uma cidade mais para o interior da Austrália, longe da agitação, como por exemplo, Gold Coast, tenho 58 anos, casado, terceiro grau completo, cara, que legal, olha só como as coisas são, as pessoas que falam assim, pô, não há prova visto de estudante de inglês com mais de 40 anos, a prova sim, o Pimentinha é um caso, pô, 58 anos, casado, já graduado, enfim, que é terminar o inglês dele, ele colocou mais uma pergunta que acho que complementa essa, inclusive, vamos lá, aqui, esqueci de cortar aqui a parte do vídeo, show, estive em Gold Coast, Gold Coast, e penei para arrumar um trabalho, cidade turística, mas no geral, amei, tudo só que infelizmente, tive que voltar para o Brasil, tal, 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 como ele já comentou, pretendo retornar, mas para uma região não turística, alguma do interior e não tão fria, onde eu posso estudar para segurar o visto e ter mais facilidade para arranjar trabalho, já pensou em Cairns, Cairns, putz, cara, eu não vou compartilhar a tela, que eu não vou editar, pessoal, se não, eu esqueci, cara, podia ter compartilhado a tela para te mostrar, mas enfim, Cairns é lá no norte, no nordeste, no nordeste da Austrália, é uma cidade pequena, quer dizer, não tão pequena, mas ela é bem mais em conta o aluguel, é muito turístico, lá onde estão as, putz, cabuágua, lá onde estão as barreiras de corais mais incríveis do planeta Terra, então lá tem um movimento muito turístico, é quente praticamente o ano todo, claro que no inverno ficou um pouquinho mais fresquinho, mas, cara, você nem chega a pôr uma blusa, porque é como se fosse o nordeste do Brasil, e eu acho que é uma baita de uma opção, tem bastante brasileiro por lá, o pessoal gosta bastante, emprego, é claro que em cidades como Sidney, em Melbourne, você vai conseguir mais rápido, mas isso não significa que você vai ficar desempregado a ponto de acabar seu dinheiro, você tem que voltar, entendeu? Eu acho que essa é uma opção, eu acho que o ideal seria você entrar em contato com a Enjoy, e a gente tentar estudar junto algumas opções, aí tem cidades mais para o sul, como Adelaide, Perth, que são cidades menores, mas que nem, vai fazer frio no inverno, então tem que pensar, tem que dar uma vasculhada lá nas opções, beleza, Pimentinha, espero que eu tenha ajudado, grande abraço, Ah, aqui, alguns comentários do Mesbrinha, o Cauê do Busão da Unimap, da Rap Perto do Bombeiro em Pira, saudades meu amigo, rapaz, eu até comentei lá, quem é você, rapaz, não sei, às vezes pode ser uma mulher também, mas no Nordeste, eles chamam de mulher de rapaz também, enfim, pô, comenta aí, bons tempos, eu me formei em Educação Fixa, eu fiz Unimap, na Universidade de Piracicaba, onde realmente eu morei numa república, que ficava perto do Corpo de Bombeiros da cidade, um abraço para você, e comenta mais aí, fala seu nome, Thaís Xavier, Thaís Z. Xavier, muito bom, Cauê, olha, agora a gente já está do lado de cá do Atlântico, eu achei sim, fundamental esse acompanhamento que vocês fazem, para onde querem ir, que tipo de cidade, que tipo de vida querem ter, qual o propósito de migrar, por mais que a gente não tenha as regras, para você no dia da reunião, a gente fica refletindo ao longo da preparação, e isso embasa a nossa vida aqui, quando os perrengues começam, acredito que preparação também seja a chave, tem que ser um processo, principalmente para quem quer vir, e ficar a médio e longo prazo, não vai sair exatamente como planejado, mas a gente vai estar preparado e cientes de muita coisa, e isso salva a saúde mental e física, parabéns pelo vídeo. Uma coisa bacana pessoal, a Thaís e o Léo, um casal que fizeram intercâmbio, estão fazendo intercâmbio pela Enjoy, estão em Waterford, e eles foram com o planejamento de morar por lá mesmo, a Thaís inclusive é da área da saúde, é uma área muito requisitada por profissionais, ela já tem um inglês bom, então tem grandes chances aí, de, eu não lembro agora se ela tem passaporte europeu ou não, mas se não tiver também não vai ser nenhum problema, porque visto de trabalho para você não vai faltar, viu Thaís? E é bem isso que ela falou mesmo pessoal, eu acho que quanto mais preparado e mais ciente que a gente está, dos perrengues que a gente pode passar, a gente não vai ter surpresa, então se a gente tiver alguma barreira, algum obstáculo para a gente superar, a gente já sabe que já estava no caminho, e já estava no plano passar por isso. É claro que quanto mais ciente, mais preparado no sentido de planejamento você tiver, menos perrengue a gente passa. Um abraço Thaís, espero que vocês estejam bem por aí. O Vini Correia, olá, tudo bem? Então, tenho passaporte italiano, acha que um valor de em torno de 2 mil euros, para começar está bom, ou era melhor levar mais? E sobre emprego, eu tenho 40 anos, acha que isso impactaria em algo? Grande abraço, excelente vídeo, um abraço para você Vini. Cara, é o seguinte, 2 mil euros é uma grana bem curta, isso vai depender para onde você está indo, se você for para uma cidadezinha pequena, 2 mil euros pode render uns dois meses, talvez, entendeu? Se você for para Dublin, cara, possivelmente não vai dar nem para o primeiro mês, a menos que você divide casa com um monte de gente, quarto com outras pessoas, e consiga um quarto de uns 400, 500 euros, só que só de aluguel e depósito você já vai gastar mil, por exemplo, que é no primeiro mês, logo de cara. E aí você vai ter mais mil para passar o mês. Então, é a alimentação, mercado, transporte, enfim, coisas que você vai precisar comprar para o seu início lá, principalmente roupa de frio, dependendo de onde você for, eu sei que você não vai ter roupa de frio nenhuma, como a galera do Rio de Janeiro para cima, então tem que tomar cuidado com isso, eu levaria pelo menos o dobro, e em relação a trabalho, aí entra também, inclusive, na preparação pela questão da grana, porque, vamos lá, ter 40 anos não é nenhum problema para você trabalhar na Irlanda, o problema é o idioma, se você já estiver com o inglês afiado e você for bom naquilo que você faz, emprego você arruma rápido, o problema é o pessoal achar que vai chegar sem inglês nenhum, vai conseguir trabalho rápido e o dinheiro vai dar, gente, é contar muito com a sorte, a chance de dar errado, ela é grande, tá, então já vai com o plano B aí, porque, se você estiver com o inglês fraco, pode demorar mais para conseguir emprego, e aí será que os 2 mil euros vão dar? Então eu acho assim, joga o seu planejamento lá para 2025, vai melhor preparado financeiramente, e vai estudando inglês daqui até lá, esse é o melhor conselho que eu possa dar, ou então já vai matriculado numa escola de inglês, onde você vai conseguir avançar no inglês, porque se você não fala inglês e sem estudar, cara, vai ficar com aquele inglês de índio, e possivelmente vai perder muitas oportunidades, vai ficar trabalhando em subemprego até quando, entendeu? Então é isso pessoal, as dúvidas de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já desejo aqui vocês um bom carnaval, espero que vocês aproveitem, divirtam-se, descansem, eu provavelmente vou trabalhar um pouquinho na segunda, um pouquinho na quarta, e eu vou ver se a gente faz uma live aí, se for bater os 60 mil inscritos, para a gente comemorar junto, tá bom? Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers! e aí a e a